Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Sila Turcoglu, uma das atrizes populares no mundo das revistas, tornou-se recentemente um nome muito comentado. No entanto, a bela atriz fez algumas declarações chocantes quando ganhou destaque com um incidente recente. As acusações de assédio moral de Sila Turcoglu tiveram um enorme impacto no mundo das revistas. A confissão chocante de Sila Turcoglu. Ele anunciou que foi vítima de bullying. A bela atriz Sila Turcoglu quebrou o silêncio e fez uma confissão que caiu como uma bomba no mundo das revistas. Sila Turcoglu explicou que foi exposta ao assédio moral durante algum tempo e porque não consegue compreender esta situação. Momentos difíceis no set. A experiência de assédio moral de Sila Turcoglu. Sila Turcoglu falou sobre os momentos difíceis que viveu em um projeto do qual participou ativamente. Ele afirmou que era difícil para ele suportar as atitudes negativas e as críticas injustas a que foi exposto no setembro. O ator afirmou que esta situação afetou negativamente sua carreira e saúde mental. O que é assédio moral? Explicações de Sila Turcoglu. Sila Turcoglu enfatizou que o assédio moral é uma forma sistemática e intencional de violência que envolve comportamento hostil para com uma pessoa no trabalho. Ele afirmou que tais comportamentos podem afetar negativamente o desempenho profissional, a motivação e a qualidade de vida geral de uma pessoa. Atitudes em que Sila Turcoglu não fazem sentido. Qual é a razão? Sila Turcoglu expressou a sua maior surpresa face ao assédio moral a que foi sujeita, incapaz de compreender porque é que esses comportamentos eram dirigidos contra ela. Afirmando que não teve problemas nas relações com os colegas e produtores do set, Sila Turcoglu disse que está tentando dar sentido a esta situação. Postura forte. A reação de Sila Turcoglu. Sila Turcoglu afirmou que tomou uma posição firme contra o assédio moral a que foi exposta e que está determinada a lidar com esta situação. A atriz disse que para superar esse difícil processo se agarrou à sua força interior e a os familiares de quem recebeu apoio. Mubing e efeitos psicológicos. Explicações de Sila Turcoglu. Sila Turcoglu focou nos efeitos psicológicos do assédio moral e afirmou que esses comportamentos têm efeitos negativos como prejudicar a autoestima da pessoa, aumentar o nível de estresse e ansiedade. Ele contou em detalhes como essa situação afetou e como ele tentou lidar com a situação. Mensagens de apoio de Sila Turcoglu. Grande interesse dos fãs. A confissão de assédio moral do ator recebeu grandes mensagens de apoio de seus fãs e colegas. Mensagens de apoio e solidariedade a Sila Turcoglu nas redes sociais abalaram a pauta das revistas. A luta contra o assédio moral. O nome Sila Turcoglu servirá de exemplo? Fiquei curioso para saber se a luta de Sila Turcoglu contra o assédio moral seria um exemplo no mundo das revistas. Acredita-se que os esforços do ator para conscientizar sobre esta questão, compartilhando esta situação com o público, podem servir de apoio a outros que enfrentam situações semelhantes. Aguardam-se a explicações dos produtores e diretores. Após as acusações de assédio moral por parte de Sila Turcoglu, espera-se um comunicado dos produtores e diretores envolvidos no projeto. Após as declarações de Sila Turcoglu, dúvidas sobre seu relacionamento com os tripulantes com quem colaborou e o clima no set continuam na ordem do dia. Futura Sila Turcoglu. Ele vai se manter firme? A luta de Sila Turcoglu contra o assédio moral e como isso afetará seus projetos futuros e sua carreira tornou-se uma questão de curiosidade. O tempo dirá como a atitude firme da atriz nesse difícil processo afetará o impulso de sua carreira. Acho que esta questão é uma aberração ressuscitada para eles, tudo pode existir mas esta questão é mais duvidosa, depende de como todos a interpretam, não existe e o senhor Alia Libraim, que dá muita infraza ao seu segredo privado vida, não usaria tal pergunta. Depois de três a quatro anos decidindo se existia amor e existe amor, tais questões não têm papel, aberrações. É claro que ele precisa da força para relações públicas. Assim que o vejo com suas melhores parceiras Nanua ou Melissa, imediatamente mudo ou escrevo algo negativo. A mediocridade e a vulgaridade não interessam a ninguém. E mais longe, eu quero seguir e seguir a força. Uma coisa positiva é que se você gosta de uma pessoa, nada pode ser feito a respeito. Ela atrai com gentileza, honestidade, coragem, simplicidade, beleza e grande talento de Deus para a atuação. Queridos amigos demonstrando amor por Alia Libraim e Sila, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores. A medida que recebemos novidades sobre nossos jogadores, fique ligado para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau. 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 Tchau.